Muito bem, dia de volta aqui com o nosso programa, aqui tem as melhores promoções, os melhores preços, as melhores vantagens e com certeza o melhor custo e benefício para o seu bolso. E é o seguinte, meu amigo, nós estamos aqui no templo sagrado dos carros, viu gente? Eu falo de shopping dos pneus multimarcas, nós estamos aqui na unidade do Parque 10 e também tem a unidade lá da Cachoeirinha com o melhor preço de Manaus. Alinhamento e balanceamento, cambagem, tudo que você possa imaginar para o seu carro, pneu lógico, né gente? Com o melhor preço de Manaus. E hoje eu falo com ela, com a Roberta, nossa executiva de vendas. Tudo bem, Roberta? Como é que você está? Tudo jóia? Tudo jóia. Quais são as novidades hoje? Eu pergunto quais são as novidades, está cheio de novidade aqui. Quais são as novidades hoje do shopping dos pneus multimarcas? Ó, a gente ainda continua com promoção como sempre, tem que ter, né? Pneu 14, para Palio, para Siena, a partir de 139. Olha só, aro 14, então, é esse 85, 185, 14, é isso mesmo? Isso, 139. 139. Agora é o seguinte, como é que está o aro 15? 15, está a partir de 159. Também está com preço especial, não é isso? Está, está com preço bem excelente, assim, comporta num carro ágil. Ou seja, 185, 15, 185, aro 15, atenção pessoal, 185, 60, aro 15, por apenas... 159. 159. Aro 16, pessoal, vem cá, vem cá, vem cá, 205, 55, 16, esse precinho está especial, não está não? Está, está muito especial. Está barato demais. Está. Quer pagar quanto? 189. 189, meu amigo, minha amiga, esse pneuzão aqui, vou levar para casa já esse negócio, cara. Esse pneuzão aqui, com o melhor preço de Manaus, você encontra aqui, no Shopping Pneus Multimarcas, em dois endereços, aqui no Parque 10 e lá na Cachoeirinha. E mais, além disso, Alberto, além do atendimento, uma pergunta simples que as pessoas fazem. Aqui, vocês, quando a pessoa compra o pneu, vocês trocam de graça, não é isso? Troca, a gente troca gratuitamente. A gente trabalha com alinhamento, balanceamento, cambagem, desempenho, troca de óleo. Então, assim, é uma revisão completa, entendeu? Você encontra só num solo local. O que eu pergunto, Rizê? Você vai comprar pneus em mercado, lá não troca não, viu? Você bota no carrinho e vai pagar. Aqui não, aqui tem o menor preço, preço mais baixo ainda, troca gratuita. Você faz alinhamento e balanceamento com o melhor preço de Manaus, não é isso? Isso. Para veículos de passeio, o alinhamento e balanceamento está saindo a R$ 80,00 e veículos de picape está a R$ 120,00. Ou seja, pessoal, R$ 80,00, carro de passeio, são as quatro rodas, alinha e balancia, ok? E, lógico, a picape, R$ 120,00, todas as quatro rodas, alinhamento e balanceamento com o melhor preço de Manaus, você encontra aqui. Agora, Roberta, além disso, nós temos aqui, além de pneus, alinhamento e balanceamento, tem bateria também, não tem? Tem, a gente trabalha com bateria. Caso o cliente tenha um problema aqui perto, se tiver aqui na loja também, a gente é inteiramente grátis, você paga só a bateria e a gente faz o serviço, sem cobrar nada do cliente. Chão de bola, Shopping dos Pneus Multimarcas em dois arestos, eu não canso de falar, aqui no Parque 10, lá na Cachoeirinha também. Atenção, tem promoção rolando a partir de agora, tem prêmios para você. Os dez primeiros clientes que ligarem aqui para o Shopping dos Pneus Multimarcas, qual o telefone, Roberta? 3-2-3-6-7-4-7-1. Se também quiser passar no WhatsApp, por mensagem ou ligar no celular, pode estar ligando no 9-2-25-30-9-9. Atenção pessoal, liga agora, está aqui o telefone no rodapé, você vai ligar agora, você concorre a um prêmio especial. Atenção, qual é o prêmio de hoje, se não estou enganado, e alinhamento e balanceamento, gente, não é isso? É, alinhamento e balanceamento a gente vai estar dando, no caso, ao longo da semana a gente vai estar fazendo essa promoção. Os dez primeiros que ligarem a gente vai estar sorteando, a gente vai estar dando para o cliente estar conhecendo a loja, o espaço que a gente tem. Isso é interessante, né? Para a gente estar recebendo o cliente, né? Meu amigo, sai do Facebook, do Instagram, pega o telefone agora e liga aqui o Shopping dos Pneus Multimarcas. Você vai com certeza ter aqui um atendimento incrível e lógico, concorre a prêmios maravilhosos. O melhor preço de Manaus você encontra aqui, Shopping dos Pneus Multimarcas. Aqui no A que tem, tem Shopping dos Pneus Multimarcas. Muito bem, meu amigo, você está construindo, reformando ou até mesmo aí dando um tapa no visual da sua casa. Em 2018 chegou e, gente, olha, com certeza, deixa tudo muito mais arrumado na sua residência. Ou até mesmo no seu condomínio, para você que é síndico ou você que tem uma grande empresa, tudo muito bem organizado, com certeza é fundamental. E nós estamos aqui, no Templo Sagrado da Construção e da Reforma. Nós estamos aqui no Castelinho Materiais de Construção. Tudo isso aqui, gente, ó, de produtos, lá atrás tem um estoque gigantesco, para que você tenha sempre o que é de melhor com o menor preço de Manaus. Eu disse o menor preço de Manaus em dois endereços, aqui na Grande Circular. E falando em menor preço, deixa eu conversar com o Francisco, nosso gerentaço aqui, que entende tudo de preço baixo. Fala, Franciscão, beleza? Tranquilo, graças a Deus. Rapaz, que loja gostosa. E hoje, lógico, eu vim aqui, você sabe que eu vim aqui sábado, vim cotar preço e tal, estou construindo em casa lá e tal. Meu amigo, não tem para ninguém, viu? Você pode correr para tudo quanto é canto, você para aqui. Castelinho é Castelinho, não é isso? Com certeza, aqui na Castelinho é preço baixo. Qualidade e atendimento é o que mais conta, né, para o nosso cliente. E atenção, viu, você que está agora conosco, não sai daí, vai ter promoção rolando a partir de agora aqui no Castelinho, é só ligar. É o seguinte, mas não vou contar agora não, vai. Como é que nós estamos de promoção hoje para quem está construindo em casa agora? Hoje nós temos muitas promoções aí, né, na verdade tem que vir na loja para conferir. A gente fala só algumas, a gente fala só o atrativo para o cliente, é daquele que ele está, a necessidade mais básica dele, que hoje nós temos. Mas a gente tem muita coisa na loja, um mix muito grande. E hoje o que a gente tem para falar novamente é da nossa bacia acoplada. Opa! Nossa bacia acoplada é uma bacia de primeira linha, tipo A, e hoje ela está saindo por R$ 174,99. É um precinho que a gente tem bem especial, o que a gente comprar, lembrando que esse pagamento é somente no dinheiro e para retirar na loja. Segunda promoção chegando, Francisco? Segunda promoção de hoje é para você que está construindo. Opa! Para você que está construindo hoje nós temos o nosso cimento Itaú, né, um cimento muito bom. É um cimento hoje que vem com uma alta qualidade, que vem crescendo no mercado, entendeu? É regional? É regional. Regional, né? Na verdade é um cimento da Vontorantins, entendeu? Eles embalam para Itaú e hoje é um cimento que está crescendo muito hoje dentro de Manaus, um cimento que está vindo com uma ótima qualidade. Ele já veio um tempo para Manaus, não conseguiu expandir, mas hoje eles melhoraram 100% a qualidade. É um cimento aí que está vindo para ficar de verdade e a gente abraçou essa causa aí e está fazendo um precinho muito especial para o nosso cliente. Quanto? R$ 21,99. R$ 21,99, saco de quantos quilos? R$ 42,5, R$ 42,5, precinho especial, repete para a gente. R$ 21,99, lembrando que esse valor é somente no dinheiro para retirar a loja. Pessoal, R$ 21,99, preço especial para você. Agora é o seguinte, você está construindo, eu sei que você está reformando, eu sei que você está pensando em expandir, construir uma casa nova, trabalhar com aluguel também. Tem muita gente que trabalha fazendo aqueles kitnets e tal. Local certo para comprar aqui, sabe por quê? Além disso que nós falamos, nós temos aqui tudo, não é isso? Torneiro, o que tem aqui, Francisco? Tem tudo, né? Com certeza, hoje nós temos uma linha para você que quer construir, para você que quer reformar. Uma linha daquilo que você quer fazer uma kitnet, uma coisa mais em conta, uma coisa mais barata, com uma boa qualidade. Nós temos aqui uma coisa que você quer pôr no seu quarto, quer deixar uma coisa mais confortável, mais luxuosa. Nós temos aqui, entendeu? Temos piso, nós temos revestimentos, hoje nós temos pincéis, tintas, louça sanitária, pias, prateleiras. São inúmeras coisas que hoje a Castelinho oferece para o seu cliente. Então, por isso, hoje a gente está procurando inovar e buscar mais coisas no mercado. Pessoal, Castelinho, materiais de construção, local certo para você comprar e com certeza ter o melhor custo-benefício para você. É o seguinte, lembra da promoção que eu falei para você, Francisco? Segura para a gente aqui, olha que imagem linda. O que é isso aqui, me conta. Essa aqui é uma imagem que nós pedimos direto de São Paulo, né? É uma imagem que hoje é muito grande no mercado, a venda dela é bem vendável no mercado e hoje a gente vai fazer uma promoçãozinha. Promoção espetacular para você. É o seguinte, ó, quem ligar agora na Castelinho, aqui nesse telefone aqui embaixo, ok? Quem ligar agora, qual é o telefone de contato? 36815962. 36815962. Dizendo o seguinte, ó, eu estou assistindo um programa lá com o Matheus e com o Francisco. Eu quero participar da promoção. Liga agora e você concorre a esse lindo adorno, a esse investimento maravilhoso. É, na verdade nós temos vários modelos. Isso aqui é só um exemplar, nós temos vários modelos. Nós vamos sortear duas pessoas. Duas? Duas pessoas nós vamos sortear. Você ligou, as primeiras dez pessoas vão entrar no sorteio. Você vem aqui, ganhou, vem na loja, escolhe o modelo que quer e pronto. Então pronto. Valendo agora, liga agora. Dizendo que assistiu aqui o Castelinho, aqui no nosso programa, aqui tem. Liga agora e você concorre a duas imagens dessas lindas. Você pode colocar aí na sua churrasqueira, você pode colocar aí no seu altar, você pode colocar na sua cozinha, onde você quiser. Aonde você quiser, o gosto é seu. Castelinho, o material de construção aqui na Grande Circular é em dois dereços. Nós estamos aqui na loja 2, nós temos a Matriz também, não é isso? Isso, nós temos a loja Matriz também, lá em frente a nossa delegacia, que é o 14º DIP, pode parar lá que tem outra Castelinho. E aqui em frente, aquele shopping principal, o principal shopping aqui, na verdade um dos shoppings aqui no Circular, né? Isso, esse é o shopping Cidade do Leste, mais conhecido. Pronto, Castelinho, o material de construção para você que precisa economizar e lógico, ter um baita atendimento com uma equipe especializada e o melhor custo e benefício para a sua obra. Castelinho, o material de construção aqui, no Aquitem. Pessoal, nós estamos aqui no local mais incrível de Manaus para você realizar o seu sonho, sabe onde? Via Marconi. Uma pergunta rápida, por mais que esteja sol, está chovendo aí? Não está chovendo? Não acredito, vai. Aqui está chovendo, gente. Chovendo promoção, chovendo preço baixo, chovendo os melhores carros de Manaus e com certeza um super atendimento. Aqui é chuva de preços baixos e eu falo com ele, com o Ulisses, meu brother, meu parceiro, o cara que entende tudo de Fiat nesse mês, no mês das mulheres, no próximo dia 8, a gente comemora um dia especial, não é isso, Ulisses? Com certeza, aí toda mulherada está convidada a vir aqui no Sabadão para ver as promoções da Via Marconi. Aqui nós temos todas a linha Fiat, a pronta entrega. Se você quiser fazer um test drive, toda a linha Fiat pode vir, os carros estão aqui disponíveis para você dirigir, porque aqui na Fiat você sabe, você não dirige, você sente, né? Você sente o Fiat. Pessoal, vou fazer uma pergunta rápida para você. Onde você compra o seu carro? Você compra não, no sol, você compra ao ar livre, é mal atendido, não tem aquele cafezinho, não tem aquela sala de espera. Esquece, vem aqui na Via Marconi, aqui tem novos e seminovos com o melhor preço de Manaus, um super atendimento e um ambiente incrível, no ar-condicionado, tem um caldinho, tem um cafezinho, aqui é top demais. Com certeza, aqui o atendimento é de primeiro mundo, aqui a gente é toda a equipe muito bem treinada, sorridente, preparada, sabe? Para ele dar um ótimo atendimento, porque a gente entende que a gente trabalha com o sonho das pessoas, né? Isso mesmo. E aqui você realiza o seu sonho, quantas portas tem o seu sonho? Qual é a cor do seu sonho? Entende a direção hidráulica? Como é que é o seu sonho? Conta para a gente. Ô, Lissis, aqui tem uma promoção incrível, que o nosso cliente chega aqui, além de ser muito bem atendido, é recepcionado com a promoção que é de arrepiar os cabelos, não é isso? Com certeza, nesse mês de março nós temos a troca certa. A troca certa é um plano especial, tá? Para você que quer manter prestações baixinhas durante três anos, você pode vir aqui com a gente, como é que funciona? Você pode dar o seu carro de entrada, você pode dar uma entrada em dinheiro e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos receber essa tua entrada. O restante nós dividimos em duas partes, você pode financiar só uma parte e a outra parte fica para o final. Aí você fica pensando, poxa, mas aí o final, como é que eu faço para pagar esse final? Não precisa pagar não. Então, daqui a três anos você volta com a gente, a gente tem um compromisso de comprar teu carro de volta e daqui a três anos tu troca por um novo carro e eu quito esse salto devedor. Então você fica três anos pagando baixinho e eu te garanto que daqui a três anos eu compro teu carro e tu continua pagando baixinho. E começa com carro novo também, lógico, mais um ano com carro novo, não é isso? A cada três anos você está com carro novo e sempre pagando a prestação baixinha. Pessoal, até porque carro bom é carro novo, né? Agora, se quer entre nós, vem cá, vem cá, vem cá. É o seguinte, você gosta de touro? Tem touro aqui? Nossa, é um sonho, né? Esse carro é maravilhoso. É um curral, né? É. Tanto touro bom que tem por aqui. E é um carro assim maravilhoso, é um carro que você precisa vir aqui para dirigir o carro, porque você é muita tecnologia. É controle de estabilidade, controle de tração, direção elétrica. É um carro que a gente chama de SUV, né? Que é a mistura de um SUV com uma picape. É um carro maravilhoso, um conforto interno de primeiro mundo, tecnologia também de carro de primeiro mundo e a esportividade de uma picape. Então você consegue reunir os dois mundos num carro só. Agora sim, outra pergunta rápida. Aquele carro inteligente que a Fiat fez, que é bonitão, o Argo tem por aqui também? Com certeza. Nós temos o Argo, tá? E também já tivemos o lançamento do Cronos, que já deve estar chegando para a gente aqui nos próximos dias para você poder dirigir e testar o carro. Mas o Argo já está aqui disponível para você testar na motorização 1.0, 1.3, 1.8, o HGT, que é um sonho maravilhoso. O carro que temos aqui é a pronta entrega. Agora, assim, eu me preocupo muito com a mobilidade, com o local para estacionar, com o custo mais baixo da gasolina, ou seja, com uma autonomia muito melhor. Aquele carro pequenininho, bonito, que é qualquer luxo. Tem hoje aqui também? Com certeza. A mobilidade é mob. Mob? O mob é só chegar aqui com a gente. Nós temos a pronta entrega também, que é o carro do futuro, é o carro do dia a dia, é o carro da cidade, carro urbano, que você consegue dirigir, estacionar, estacionar econômico, um carro moderno e um carro que tem um valor de mercado maravilhoso. Meu amigo, vem cá, vai. Precisa falar mais alguma coisa? Está chovendo preço baixo, está chovendo promoção aqui na Via Marconi, em dois endereços. Mas para a sua comunidade você pode ligar, não é isso? Com certeza, 21264444, só ligar para a gente e falar com um dos nossos consultores e todos eles vão estar com um sorrisão no rosto para te atender. Atendimento de qual horário? Dia de semana, 8h às 18h, sabadão hoje de 8h às 14h. Aproveita então, o local certo para comprar seu Fiat é aqui, na Via Marconi. Até porque, Fiat? Fiat é aqui. Via Marconi, aqui no Aqui tem, tem Via Marconi. Eu te falei, o programa de hoje está incrível. Na verdade estava, né gente? Mas é o seguinte, quando eu falo de estar, é porque o programa continua nas redes sociais, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 30 dias no mês. Agora pessoal, sua participação é importante demais, compartilhe, mande o seu alô, mande o seu beijo. Por exemplo, aqui pelo WhatsApp, é isso mesmo, mande o seu beijão para a gente agora aqui. Nosso muito obrigado a todos os parceiros, não esqueça de participar das promoções que nós anunciamos hoje aqui, beleza? Aqui tem preço baixo, aqui tem novidade e aqui também tem alô. Deixa eu mandar uma avalação especial e uma alôsão especial para eles que fizeram aniversário e fazem aniversário hoje aqui, né? Semana passada teve aniversário. Quinta-feira teve aniversário e hoje também. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, fazer algo diferente então. Vai nesse finalzinho aqui, vamos chamar ela, Mônia, nossa diretora. Vem cá, Mônia, vem cá, tudo bem? Tudo ótimo, Matheus. Puxa, que prazer estar aqui ao seu lado, né? Prazer é meu. Sempre atrás das câmeras e hoje aqui, justamente para falar o quanto é importante primeiro agradecer especialmente os nossos parceiros que estão aqui todo sábado, a você, que é uma grande honra estar aqui. A honra é minha. Do nosso Aqui Tem. Então, hoje a gente vai falar de uma pessoa muito especial, que é a Maria Xavier, minha irmã linda. Dona Mary. Dona Mary, conhecida. Então, Mary, eu estou aqui para te dizer o quanto a gente a ama, o quanto você é especial nas nossas vidas, o quanto você é um anjo em todas as nossas vidas e que a gente te ama de paixão. Como sempre falamos em casa, né? Graças a Deus, a nossa família realmente tem muito amor, tem muito amor em família, entre irmãos, entre família em si. Parabenizar uma pessoa muito especial também, nos nossos corações, que é o Leoni Xavier, nosso irmão querido que você conhece. Grande Léo! Que aniversariou na quinta-feira. Então, assim, esse mês é todo de aniversário, né? Exato. A família Xavier Ribeiro em festa. Então, mano, Léo, muita saúde pra você, muita felicidade, que todos os seus sonhos se realizem, que você sempre seja essa pessoa companheira, essa pessoa que está em todos os momentos ao nosso lado. Muito obrigada. Muito obrigada, Matheus. Obrigado a você. Por que eu passo, né? Com certeza. Momento especial e emocionante pra gente. Os filhos do seu PNIC em festa, com certeza, na semana, nesse mês agora. E a Dona Isse, Xavier. Exato. A família está em festa. A família Xavier em festa. Agora, Mônia, eu vou terminar esse programa em alto estilo, lógico, do lado da nossa diretora aqui, gente. Que honra, né? Que alegria, olha só. Sabe como é que é, né? Puxar o saco, tudo bem, tudo certo. Pessoal, forte abraço pra vocês, um ótimo final de semana, que Deus te abençoe sempre, sucesso. E nós aguardamos você no nosso próximo programa, sábado que vem, não é isso? E outra coisa, dia 8, Dia Internacional da Mulher, viu? É isso mesmo. Semana que vem tem programa especial pra vocês, mulheres, não percam. Até o próximo programa, nos aguardamos, nós te aguardamos aqui na TV Invento do SBT Amazonas, aqui no Aqui Tem. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.